Finalizando assim mais uma cobertura do portal criativoonline.com.br A partir de agora você confere, é claro, os melhores momentos deste grande evento que nós acompanhamos aqui na cidade de Amargosa, na capital do Vale do Jiquiriçá. Estive ao lado do Matheus Azevedo que realizou diversas entrevistas. E é claro, as imagens mais que especiais do Manuel Alves, o Netinho, exclusivíssimas para o portal www.criativoonline.com.br nas nossas redes sociais, realizei mais de mil fotos, só para você ter uma ideia da grandiosidade deste evento. Tudo isso e muito mais você confere acessando o nosso portal de notícias nas nossas redes sociais. Lembrar que nesse sabadão tem mais. E é claro, precisou fazer a cobertura do seu evento no padrão criativo de fazer comunicação? Mantenha contato conosco, nós seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Bom dia, Magno, bom dia, ouvintes da Criativa Online, né? Mais uma vez, a superintendência de políticas apúblicas do governo do Estado fomentando a prática de atividade física dentro do ambiente escolar, né? O Brasil hoje, infelizmente, tem dados alarmantes acerca da inatividade física entre jovens e adolescentes e, como agravante disso, o aumento de síndromes metabólicas, né? Hipertensão, diabetes, colesterol e doenças de patologias sociais, depressão, ansiedade. E aí, como já é comprovado cientificamente, um dos melhores mecanismos para evitar ou para tratar esse tipo de patologia é a atividade física. Então, a corrida e a caminhada do projeto Saúde em Movimento, ela tem, a priori, essa fundamentação, né? motivar as escolas, aliás, motivar toda a comunidade sobre a importância da atividade física, do movimento humano, né? O movimento é algo que está em trínsito com a nossa existência, né? Nós somos seres, agora mesmo nós estamos vendo o fluxo de pessoas. Então, é importante resgatar essa experiência humana que é o movimento, a atividade física e fomentar o protagonismo dos estudantes, né? Porque a juventude, ela tem esse potencial, né? De mobilizar as camadas sociais e fomentar a importância desses e de outras práticas que vêm acontecendo ao longo desse ano. É a primeira caminhada, com certeza a primeira de muitas. Não tem mais vagas. Tiveram, inclusive, que cancelar as inscrições antes mesmo do período pré-estabelecido porque a procura foi muito grande. Mas faz o convite para a população de Amargosa que possa acompanhar de suas casas, ir para as ruas porque o percurso vai ser as ruas do centro de Amargosa nessa caminhada e corrida de amanhã. Lembrando o seguinte, é uma corrida que vai mobilizar todo o estado da Bahia, né? Nós vamos fazer na sede, mas nós teremos outros municípios do nosso Vale de Aquiriçá também que vai acontecer. Jaguacuara, Maracais, Milagres vai fazer um movimento lindo com a participação prevista de mais de 200 pessoas. Jaguacuara vai fazer um movimento enorme unindo as cinco escolas do nosso município. E aqui em Amargosa nós vamos fazer uma parceria com o município e com as escolas do governo do estado. Lembrando que a iniciativa é do governo do estado, mas não é fechada a participação da comunidade externa. Não vai ser inclusive com o Bahia Sem Fome, né? Claro, claro. Esse é um detalhe muito importante, né? Para participar da corrida, a gente pede a solidariedade dos inscritos com a doação de um quilo de alimento para o programa Bahia Sem Fome, que além de fomentar a prática de atividade física, vai também incidir em outra necessidade humana que é a alimentação, né? Não se faz atividade física sem uma boa nutrição. Então, é importante também a colaboração e a participação no projeto Bahia Sem Fome, para ajudar também a erradicar uma outra necessidade nossa, que é a necessidade da soberania alimentar. Muito bem. Ézda Souza, articulador dos jogos aqui no NTE 9, na cidade de Amargosa. Nosso muito obrigado mais uma vez pela atenção. Venham para cá, venham assistir. Não dá mais para se inscrever, não dá mais para participar. Os estudantes já estão pré-inscritos também, mas é um evento aberto ao público. As pessoas podem e devem vir acompanhar de perto este grande movimento na Bahia inteira. Lembrando que é importante acompanhar e também fazer, tá? Atividade física é recomendado, é muito importante, mas lembre-se, antes de iniciar qualquer programa de atividade física, primeiro procure orientação médica, faça um check-up, veja seu histórico familiar, veja se você não tem nenhum histórico de comorbidade, analise como está o seu biotipo, veja como está a sua condição de saúde, e segundo, procure um profissional da área, faça uma prática de atividade física orientada, tá? Para não evitar que aquilo que deveria ser um benefício se torne um mal para a sua saúde. Educação e saúde, saúde e educação, nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Sem dúvida, eu fiquei, é a primeira vez que eu sou jurado do festival, já tinha visto, já tinha ouvido falar, mas eu fiquei surpreso com, tanto com a variedade de gêneros musicais que apareceram aqui, com a qualidade das melodias, das letras, inclusive, né? Letras que tratam das questões sociais, de cotidiano, também dos gêneros mais comuns que a gente escuta por aqui na região, como a Rocha, e de fato eu fiquei positivamente surpreendido. Fala um pouco em relação a essa musicalidade que está em ti, você que é professor da UFRB e sabe o quanto é importante também transceder um pouco as quatro paredes da sala de aula, e você tem a música presente no teu dia a dia, não tem divulgado tanto assim, mas você é músico também, fala um pouco desse teu trabalho. Veja, eu tive contato com a música desde muito cedo, porque minha mãe tocava piano numa igreja, numa comunidade que eu cresci, hoje eu não estou mais nela, né, há alguns anos, mas por conta desse contato eu acabei muito cedo aprendendo instrumentos musicais, e tem por volta de 12, 14 anos que eu acabei chegando no samba e fiquei por lá mesmo, então eu geralmente estou fazendo alguns movimentos de samba aqui em Amargosa, Amargosa, com um grupo de pessoas que a gente chama de samba miudinho, também lá em Cruz das Almas, com um projeto que se chama Quintal do Carlinhos, lá na Casa da Cultura, e a ideia é a gente trazer, resgatar, divulgar esse samba mais antigo, que as pessoas têm escutado menos e que a indústria cultural tem também divulgado menos para as massas. Como é que você avalia esse processo que nós estamos vivendo no momento, achatando de cima para baixo, para alguns dessa forma compreendem, e outros não tanto, mas parece que não tem outros estilos musicais no Brasil e só dois, e a gente sabe que é fruto da comercialização. Como é que você avalia esse momento da música que, ao meu ver, tem enfraquecido, tem proporcionado aí perdas das mais diversas, e aí aproveitando, saindo do piano para o samba, veja, você começou na igreja, como disse, a tua mãe tocava na igreja, estamos nos extremos, mas nos extremos qualitativos, de qualidade, estou falando do samba e do piano. Veja, eu respondendo primeiro a tua última pergunta, é por conta exatamente desse contato, de onde eu saí até o que eu estou fazendo hoje, eu acabei passando por muitos instrumentos. Então eu comecei estudando piano, depois fui para instrumentos de corda, violão, contrabaixo, e acabei ficando no cavaquinho também, manjo de alguns instrumentos de percussão, e eu acho isso que é um movimento muito rico, no sentido de, se vocês tiverem, quem estiver me assistindo, oportunidade de experimentar, tocar os instrumentos diferentes, com características distintas, eu acho que vale a pena até você se encontrar, ou um ou outro, mais de um, eu acho que isso é sempre um processo muito enriquecedor. E aí é exatamente esse aspecto da diversidade, da riqueza da produção, que me faz sentir uma certa tristeza em reduzir a música brasileira a esses, são dois gêneros basicamente que a gente tem escutado muito, né? Nós estamos falando de bom ou ruim, não se trata disso, estamos falando que apenas é divulgado, ou se percebe na grande mídia apenas esses dois estilos. Perfeitamente, exatamente, e a ideia é que eu acho que a gente perde a oportunidade de outras pessoas também se colocarem como artistas, de divulgarem sua obra, de viverem dignamente como produtores de música, enfim, nos diversos gêneros que o nosso país tem pelas influências dos diversos povos que passaram por aqui. Eu acredito que é importante que a gente venha novamente a ter essa diversidade de produções e de artistas e de formas de fazer música que a gente tem no nosso país. Que tenhamos mais espaços na grande mídia para esses outros estilos, e não apenas dois estilos que estão também atrelados ao Gran Negócio e outras questões tantas. Muito obrigado aí ao Lucas Maia, professor da UFRB, um dos jurados aqui também, é músico. Deixa o teu Instagram, tem Instagram, claro, né? Ou não? Eu tenho Instagram, mas ele não é nada movimentado. Não tem muita movimentação. Não tem muita movimentação, enfim, mas para quem quiser seguir, é lucasm.ia. Enfim, tá lá, não tem movimentação, lucasm.ia, que é o meu sobrenome só com ponto. Tem alguma musicazinha tua lá, não? Se não tiver, coloque aí. Música não tem, mas tem, é porque geralmente quando eu posto alguma coisa, é mais nos stories, né? Mas tem postagem de sambas que eu já vi por aqui, mas como eu disse, é pouca coisa, mas enfim, tá por lá. Valeu então, nós seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Música Poema Assim, eu busquei ver o que a gente vive em sociedade hoje, a questão desse preconceito que a gente sabe que existe, dessa questão das mães sofrerem muito com medo dos filhos entrarem para a vida do crime, e toda essa questão mesmo do preconceito que as pessoas pretas vivem, dessa exclusão, e basicamente é isso. Pedi pra você, se tiver como, recitar um pedacinho do seu poema para os internautas da Criativa. Quero para mim tudo o que nunca me pertenceu, e peço encarecidamente que não matem mais nenhum dos meus. Nossas mães não aguentam mais chorar, não aguentam mais ver os filhos perdidos. Elas oram todos os dias para que eles voltem bem para casa. Oram para não ter que vê-los mortos dentro de um carro com 80 tiros por engano. Elas imploram para que a última memória deles não seja o seu sangue e um monte de pedaços de pano. Emily, muito obrigado, a Criativa está à sua disposição. Obrigada pela oportunidade. A criação do roteiro foi muito interessante, porque nós ficamos em dúvida, né? Nossa, não todas as apresentações que poderiam ocorrer na escola, e acabou que de última hora ninguém quis apresentar. Então só ficou por responsabilidade da sala da gente. E aí a gente falou que queria que fosse um tema assim, que fosse bem impactante, que fosse que acontecesse tanto atualmente e que venha acontecendo ao decorrer dos anos, como se fosse um problema na história. Então a gente decidiu falar sobre a violência doméstica. Na criação do roteiro a gente procurou usar palavras que fossem usadas no cotidiano. Então a gente que, eu por exemplo, que moro na zona rural, eu sei como é a vida sofrida de algumas mulheres, né? Que sofrem, infelizmente, dentro das suas casas. Então a gente procurou trazer tudo dentro de uma linguagem mais puta, né? Sobre esse tema. Isabelle, muito obrigado. A Criativa está à disposição. Está à disposição de vocês. Muito obrigado. Por nada. Bom, a nossa apresentação é muito importante para poder falar sobre os acontecimentos que não são visualizados hoje em dia mais. Algumas pessoas vêm, mas outras não dão muita ligança. Que é justamente, a gente tratou sobre a ilha de Marajó, que estavam acontecendo coisas horríveis lá, que muitas pessoas não estavam se importando. E também sobre a questão de muitos indígenas que estavam sendo assassinados brutalmente e as pessoas não estavam dando visibilidade para isso. A nossa peça conta com todo, abrange tudo isso, para poder mostrar para o público tudo o que está acontecendo e também conscientizar as pessoas. Samuel, como vocês já estão aqui, estamos vendo todos caracterizados de indígenas e manchados de sangue, fala um pouquinho sobre esse sentido nessa linha dos assassinados, da tomada dos povos brancos do território e assassinando os povos indígenas. Bom, porque na verdade o nosso tema, ele se trata bastante dessa questão dos nossos originários. Quem estava primeiro aqui no Brasil foram os índios. E a partir de quando os portugueses chegaram, eles basicamente tomaram a terra em si. E acabaram que os povos indígenas com o tempo foram esquecidos, apesar de serem marginalizados logo no início, mas eles foram esquecidos. Uma das peças principais da nossa herança, da nossa descendência, foi justamente os indígenas. Muito obrigado. A Criativa está à disposição de vocês. Foi assim, foi um pouco nervoso, né? Minha primeira vez em cima do palco. Errando um pouquinho, mas estava tudo bem. E agradecer ao professor Jobson e ao Elito, que está com a gente sempre, todo dia ensaiando. E é isso. É, professor, como a gente viu que abordou muito a questão da religiosidade, o senhor, como acabou de falar, que é professor de linguagens, passando para esses jovens, essa rapaziada que está vindo aí, lembrando suas origens, falando um pouco sobre isso. Isso. A nossa proposta também foi trazer a cultura afro, né? Que por muitas vezes, muitos anos, foi ignorada socialmente. E aí, trazer essa proposta contra a intolerância religiosa, né? Despertar também curiosidades de algumas pessoas que sabem que existem essas religiões, mas acabam ignorando, tendo um certo preconceito. Então, a nossa proposta também é trazer um trabalho de conscientização e trabalhar contra a intolerância religiosa. Exatamente. Ainda mais para a gente, que somos baianos, essa questão da religiosidade de matriz africana é muito presente para nós, né? Isso. A nossa construção social, a construção do Brasil, veio a partir da África. Então, a gente teve a imposição de uma cultura europeia, cultura branca, e a nossa origem acabou sendo esquecida. Então, a gente tem que ter esse debate, essa pauta sempre, né? Trabalhar questões raciais, questões religiosas voltadas também para a questão africana. Dedo, muito obrigado. A Criativa Online está à disposição de vocês. Então, olá, gente. Boa tarde, então. Falando de dança, é uma coisa muito importante, não só para mim, eu acho que como para todos. E você abordou uma coisa, como o meu amigo professor também abordou. A dança afro foi criada na África e, de repente, veio para o Brasil, mas ela foi escondida. Por quê? Antigamente, as pessoas achavam que a dança afro era só para os negros ou candomblé. Não. Hoje, o balé afro, a dança afro, é uma dança como outra dança qualquer. Então, assim, eu sou secretário da Escola do Campo, da cidade de Santa Inês. Fui convidado pela direção, pelo coordenador Marcos Baiva, através do professor Hélito, para montar uma coreografia afro. Então, nós criamos junto essas coreografias, que não foi uma só. Nós estávamos falando das bênçãos dos orixás e, de repente, falamos de Lebara. O que é Lebara? São entidades, Pombogira, Exu, e ali nós falamos de quê? De Pombogira. Então, ela deu um show, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa para os dançarinos. Alguns foram a primeira vez que participaram, mas desde já agradeço e obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. A criativa está à disposição. Eu que agradeço a vocês. Tchau, tchau. É uma experiência muito importante e contagiante para a gente, porque inspira o nosso instinto de criatividade da gente alunos e sai mais desse ambiente de sala, de aulas, de livros, de quadros e realmente nos inspira a ser mais criativos, nos inspirando tanto em telas, tanto em danças quanto teatros e é isso. Cristian, fala um pouquinho como foi a criação da coreografia que vocês apresentaram agora e como que vocês se inspiraram para apresentar essa dança aqui. Bom, a gente tentou buscar algo original e que trouxesse para a gente, para todos do NTE, algo relacionado à cultura baiana e trazer um pouco dessa cultura, da ancestralidade, de atores do NTE. Então, buscar essa cultura, trazer esse tema tão importante foi o nosso objetivo aqui no Dance. Muito obrigado. A criativa está à disposição de vocês. Eu sou fotógrafo, tenho uns 5 para 6 meses e quando o pessoal me apresentou essa proposta na escola, eu vi uma oportunidade legal de trazer o meu trabalho para apresentar na escola e também conhecer ambientes novos como o NTE, que eu nunca tinha vindo aqui para fazer essas coisas. Mas aí eu já aproveitei e trouxe um pouco do meu trabalho, junto com o Sofia, que trabalha comigo na empresa de reproduções. Acho que vocês já devem ter visto por aí. E é isso aí. Vamos aqui agora com o Sofia, ela também que faz parte do EPA. Mas vamos citar agora o momento do tal, que ela também apresentou o tal. Fala um pouquinho sobre o seu texto, sobre o seu poema. Bom, apresentei com o Jason também o EPA e o tal, onde eu recitei o poema, que é o Pássaro e a Morte. Vou recitar um pouquinho. Matei um passarinho, sentei no chão e assisti a vida abandonar-lhes. Para ele, talvez, o beijo da morte seja insignificante. Para mim, talvez, seja apenas carne sobre o chão. Talvez tenha ele vivido o suficiente. Talvez tenha ele voado o suficiente. Ou talvez tenha ele cantado o suficiente. Muito obrigado. A Criativa Online está à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e até mais. Segue lá no Instagram, J Fotografia. Tamo junto. Sofia Nardes. Bom, o meu texto se chama Entre Linhas. É um texto que eu fiz dos meus sentimentos mesmo. Eu escrevi a partir do que eu estava sentindo no momento. É uma crítica social. Uma crítica onde eu critico padrões. Eu critico a forma como a sociedade padroniza tudo. E eu transformei o meu sentimento sobre isso em um poema. E é isso que é o tal, né? Tempo de artes literárias. E eu acho super importante que... Assim... Eu sou caloura ainda. Estou no primeiro ano. Mas que venham muitos outros estudantes para mim. Que eu quero muito isso. Eu gostei muito do que eu passei aqui. Do que eu vivi aqui. Foi perfeito. Seus primeiros projetos? Primeiros projetos. Que eu estou no primeiro ano ainda. Mas primeiro de muitos outros. Porque eu vou vir de novo. Poderia recitar um pouquinho do seu texto? Com certeza. Entre Linhas. Demorei para entender que nessa estrada asfaltada é complicado caminhar. Não é fácil entender. É difícil enxergar. Não vejo nada. Onde estão as cores? Não há cores. Pois no asfalto não nascem flores. Às vezes pergunto. Por que o mais complexo? Eu realmente não sei dizer. Provavelmente te deixaria perplexo. Gostaria de saber o porquê. Infelizmente, não é fácil entender. Muito obrigado. A Criativa está à disposição de você. Obrigada. Eu agradeço por esse momento que eu tive com a Criativa. E espero que venham muitos outros, né? Obrigada. Obrigado. Na verdade, a gente deixa as meninas livres, né? Para elas fazerem as próprias escolhas, as músicas, as ideias. E depois da coreografia pronta, a gente vai aprimorando. Sempre tem coisas que dá para melhorar. Eu sou apaixonada pelos projetos. Já participei. Já fui campeã. E para mim é uma oportunidade enorme de estar aqui novamente agora como professora. Incentivando minhas alunas. Mostrando para elas que sim, elas podem. Trabalhando nervosismo, insegurança. Todas que apresentaram hoje. Foi a primeira vez no Dense. Aqui nos projetos estruturantes. E as meninas fizeram uma apresentação belíssima. Eu estou muito contente com a apresentação em si. Agora é só aguardar o resultado. Mas estou realizada. Energias positivas que tudo vai dar certo. Muito obrigada, Yasmin. A Criativa Online está à disposição. Por nada. Eu que agradeço. No começo foi bem difícil. Eu fiquei muito nervosa. Porque como foi a primeira vez. Bate aquele nervosismo. Aí eu pensei. Meus amigos, meus professores ficam me elogiando. Dando apoio, moral. E tudo. Aí eu só deixei e dancei de corpo e alma. Como eu falo para os meus professores. E eu amei muito. E ano que vem eu quero estar aqui de novo. Muito obrigado. A Criativa está à disposição. Bom, eu quero estar aqui o ano que vem. E eu gostei muito. Muito obrigado. Com certeza, Magno. Agradecer a vocês por esse apoio durante todo esse dia aqui. Muito feliz. Muito gratificante. A gente vê no olho das nossas crianças. Dos nossos estudantes. Essa alegria. Eu falava mais cedo com a equipe. Como é bom a gente ver a escola pública com essa força. Com essa pujança. E com essa diversidade. Então foram as nossas 29 escolas presentes hoje. Com mais de 17 apresentações de dança agora. Que foi um dia intenso. Nós tivemos música. Tivemos arte. Tivemos patrimônio cultural. Tivemos de tudo aqui. E a gente só tem a agradecer. A vocês da imprensa. A toda a equipe do NDE. A toda a equipe de professores. Coordenadores. Diretores. Que fizeram com que esse evento fosse o maior sucesso. E graças a Deus. Porque deixar claro que não é uma combinância aqui. É um projeto que vem desde o início do ano. Que tem intencionalidade. E é importante que a gente possa ter isso na vida dos nossos estudantes. Você dizia pela manhã que isso só acontece graças ao empenho do governo do estado. E naturalmente da Secretaria da Educação do estado. Que tem Jerônimo enquanto governador. E Rovena enquanto secretária. Sim, sim. O empenho do nosso governador Jerônimo é muito grande. Em implantar essas políticas públicas. Nossa secretária. Que entende que a gente precisa fomentar isso nas escolas. Ela tem inclusive visitado muitas escolas. Tem visto isso de perto. Porque ela tem participado ativamente da vida da rede estadual. Então a gente só tem a agradecer a toda a equipe da SUPED. Que pensou todo esse processo. Para que a gente pudesse desenvolver na ponta. Desenvolver junto com as nossas escolas. Esse trabalho tão bonito. Amanhã às sete da manhã até mais. Seis e trinta. Estaremos saindo da estrada para chegar aqui com mais uma ação. Esta é a primeira corrida e caminhada. Com inclusive apoio do Bahia Sem Fome. Sim, é um movimento muito importante da educação da Bahia. Amanhã estaremos reunidos aqui no Vale do Jiquiriçá. Em mais de dez municípios. Com a corrida da educação. Envolvendo todas as nossas escolas. E vamos ter também paralelo a isso. As escolas que não estiverem participando da corrida. Do desenvolvimento da corrida. Vai estar fazendo o dia da família. Então é um momento importante. A nossa rede não para. A semana inteira de atividade. E a gente fica feliz em estar participando. Tendo a oportunidade de estar nesse processo. Tão bonito. São atividades desenvolvidas aqui no NTE 9. Cidade de Amargosa. É claro. Todos os municípios envolvidos. Mais de uma vez agradecer ao professor Panfli. Haja fôlego, amigo. Não só para quem organiza. Para quem trabalha. E naturalmente também para os estudantes que voltam para casa. Muito mais felizes. Um abraço. Obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. E a gente amanhã na corrida. A partir das 7 horas. Estaremos saindo da porta do NTE. E vamos percorrer as praças de rua de Amargosa. Segura a Amargosa. Seguimos juntos como sempre. Com os pés no chão e o coração onde for preciso. Hoje, não é? Sim. Nós começamos ontem a etapa territorial. A culminância dos projetos artísticos e culturais da Rede Estadual da Bahia. E aqui com as escolas do Vale dos de Criçá. Ontem tivemos o ensaio do FACE. E hoje as apresentações de todos os nossos projetos. Envolvendo dança, música, teatro, literatura. Artes visuais. Patrimônio histórico. Então é sempre encantador. A gente fica mesmo em êxtase com as obras. Com os trabalhos dos nossos alunos. Vibramos junto com eles. Porque é fruto de um processo que é desenvolvido ao longo do ano letivo. Trabalhando realmente o aprendizado através da arte e da cultura. Entendemos que é um processo que envolve vários profissionais. A escola, o NTE 09. A comunidade, inclusive. Porque os nossos estudantes pesquisam junto à comunidade. Para produzir os trabalhos artísticos. Então esse momento, na verdade, é um momento de, não de finalização, mas de continuidade. Porque a partir daqui os alunos continuam estudando, produzindo suas obras. Inclusive, nós estamos encantados em saber que nós temos estudantes que passaram pelos projetos artísticos e que hoje estão fazendo faculdade de dança, faculdade de música, faculdade de teatro, na Ufiba e outros polos diversos da área artística. Estudantes que hoje retornam para a escola como professores na área artística. Então é satisfatório entender que a escola trabalha com a multiplicidade, com a questão integral do sujeito. E aí, dando potencialidade, inclusive, também para o mercado de trabalho e para potencializar a cultura no Vale do Jiquiriçá. Tudo isso é fruto de um trabalho coletivo. Eu conversava com o Pânfio agora, o governo do estado da Bahia financiando esta ação, através também da Secretaria da Educação, o professor Jerônimo Rodrigues e também a secretária Rovena. Com uma novidade esse ano, Feira de Santana é logo ali. A música com uma novidade. Antes de chegar a Salvador, os três. Primeiro, segundo e terceiro, tem uma etapa em Feira de Santana também, no Portal do Sertão. Esse ano nós teremos uma etapa chamada de macro-regional do FACE, que vai acontecer em Feira de Santana. A gente está ajustando a questão ainda das datas, mas nós estudantes que ficaram nas colocações aqui na etapa territorial irão para essa outra etapa macro-regional e depois para a etapa estadual em Salvador, que irão todos os outros projetos também. Percebi alguns estudantes e você passou recentemente, antes de vir para o TNT aqui, por São Miguel das Matas, pelo CAVB. E eu vi você também vibrando, como vibra também com todos os outros colégios, enfim. Mas você vibrou na hora que citou o nome do CAVB como um dos destaques em texto. A professora Lica aqui presente, que é professora da área de linguagens. Patrícia também acompanhando. Yasmin também, cuidando do trabalho, neste apoio que existe com esses profissionais que estão sendo contratados agora para fazer o contraturno, não é? O pós-turno. Os nossos colégios, eu vibro com todos, né? A gente sempre está vibrando com todos. Mas eu vim do Colégio Aldemiro Vilas Boas, inclusive alunos, né? Que na época eu estava lá, hoje é aqui. Então a gente se vibra em sintonia com o colégio. É um colégio, inclusive, né? Que sempre se destaca nos nossos projetos. Tem um trabalho que é desenvolvido ao longo de todo o ano letivo. Então a vibração é coletiva, né? E sempre entendendo que, inclusive, é fruto desse processo de dedicação coletiva da unidade escolar e das nossas unidades escolas, todas aqui do Vale do Jiquiriçá. Amanhã tem mais, amanhã tem caminhada e corrida, né? Primeira. Isso, amanhã, inclusive a gente não vai parar, amanhã tem caminhada. 7 da manhã, no TNT é todo mundo. Isso, 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 é isso mesmo. A gente não para, não. Nós seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde vou preciso. Tchau, 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 tchau.